Fala, galera! Tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Hoje nós vamos fazer talvez o vídeo mais pedido de 2023 até agora, né, Muita Alonça? Sim, Peter! Mostrando a coleção de Toy Story! Parte dela, né? Já quero logo dizer que aqui não está minha coleção completa, porque essa mesa não é grande suficiente dela. Ah, num cabelo! Num coube, amigo. É isso! É, num coube. Mas, se vocês deixarem muitos comentários e muitos likes, a gente faz a parte 2 desse vídeo mostrando mais bonecos. Aqui, basicamente, tem todos os meus bonecos, que são mais parecidos com os bonecos do Andy, exatamente nos filmes. Tipo, em tamanho, nas frases que falam, nos movimentos que fazem. Mas eu também tenho uma outra coleção dos bonecos um pouco menores, que, inclusive, eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, que é desses links que se mexeu aí durante um vídeo. Você lembra, amigo, dá um satan... Tem, eu lembro, Peter, nesse vídeo aqui eu tô esperto pra ver se alguém vai se mexer. Ah, é verdade! Eu tô de olho! Olha, detalhe, se se mexer a gente não fez nada, tá? Se se mexer foi o peso da gravidade. Porque a galera adora falar que a gente puxa com nylon, isso e aquilo, galera. Não! Acredite em nós. Bom, vamos nessa, então, porque eu tenho muita história pra contar. Começando, então, pelos meus primeiros bonecos de Toy Story. É o que vou contar! Como assim... O Peter, ele tinha um sonho. Ele falava que tinha um sonho. Se ele tivesse o Woody e o Buzz, já tava bom. É verdade, é verdade. Porque Toy Story é um dos meus filmes preferidos desde a infância. Juntamente com o Aladdin e também o Rei Leão. Então, tipo, eu amava muito a ideia de poder brincar com os bonecos do filme na vida real. Só que eu não tinha quando eu era criança. Primeiro porque era bem difícil de encontrar mesmo, né? E segundo porque era bem caro. Então, tudo bem, eu fui crescendo, não tive a coleção. Mas, quando depois eu comecei a ter o canal e comecei a comprar mais brinquedos, me deu aquela vontade de ter a coleção novamente. Certo? Então, eu fui procurando alguns personagens que eu pudesse encontrar. Eu ganhei esse telefonezinho aqui, que é muito parecido com o do Toy Story. Então, eu já tava muito feliz. Também ganhei o Senhor e Senhora Cabeça de Batata. Que, na verdade, era um kit com várias peças e você montava com você. A gente tá vendo um olho dele ali. Mas, tá bom, dá pra ver, tá bom. Tem aqui, acredita. Tá falando que tá faltando espaço aqui. E também essa lousa aqui de fazer desenhos, né? Lousa mágica, Peter. Lousa mágica. E daí, uma vez, eu fui em uma loja de brinquedos e encontrei essa Jessie aqui numa super promoção. Sério, ela foi muito barata. Ela fala em português e ela é incrível. E é original, né? Então, foi com isso, assim, que me deu aquela vontade extrema de ter os personagens pra ter a coleção completa. Passando mais um tempo, a gente viajou pros Estados Unidos e eu fui pela primeira vez na Disney. Pela primeira vez eu fui à Disney. E daí, consegui finalmente comprar o meu... Colocou o Woody do lado do braço e o Buzz do lado do outro, assim. Vou levar, vou levar. Tem vídeo, tem vídeo. Quando eu comprei na Disney Store, aqui no canal Protect Toys. Depois dá uma olhadinha que vocês vão encontrar. Daí eu consegui comprar o Xerife Woody, consegui comprar também o Buzz Lightyear. Olha só que coisa mais linda. Ele tá sem pilha, obviamente, né? Porque eu não guardo eles com pilha. Mas olha só como ele é lindo. Abre e fecha o capacete, ele fala várias frases também. Daí, nessa mesma viagem, amigo Donsa, você vai ter que me ajudar agora. A gente trouxe o Rex. Esse Rex aqui, ele é da Disney Store também. Ele movimenta a boca, mexe os braços. E daí, amigo Donsa... Ah, o Zerg também foi nessa viagem. Foi o Zerg aqui, ó. Imperador Zerg. Coisa linda, gente. Eu sei que ele é vilão, mas ele é muito incrível. Você trouxe o bala na agulha, Peter. Porque esse daqui é muito legal. O bala na agulha. Dessa mesma viagem, a gente trouxe o bala no alvo. É isso. Que é esse que o Woody está em cima. E aí, eu acho que dessa viagem... Foi isso, né, amigo Donsa? É. Aí, beleza. A minha coleção tinha ficado desse tamanho. Aí, no Brasil, eu já comprei outros também. Tipo aqui, ó, o CR, o carrinho de controle remoto, eu comprei aqui no Brasil também. Daí, os ETs que estão aqui atrás da Jess, eu também comprei no Brasil. Ah, da primeira vez, a gente trouxe o Slinky. Ele foi da segunda. É verdade. O Slinky foi da segunda. É verdade. Bem lembrado. Daí... É, daí... Da segunda foi ele e o... Calma que aí eu vou falar. Calma que eu vou chegar lá. Daí, beleza. Daí, a gente trouxe esses bonecos e eu comprei mais alguns no Brasil. Daí, eu comecei a coleção de Imaginext também. E eu tenho esses personagens também em Imaginext. Que é uma outra coisa que eu quero mostrar aqui no canal. Junto com esses outros personagens aqui que eu não vou mostrar nesse vídeo. Eu também tenho a coleção de Imaginext. Que vai ficar para o próximo vídeo. Porque eu tenho certeza que nesse vai ter muito comentário e muito like. Parte 2. Beleza. Daí, depois, a gente foi mais uma vez para os Estados Unidos. E tinha sido depois do lançamento do filme número 4. Certo? Sem better. Daí, a gente aumentou a coleção. Daí, a gente trouxe o Lotso. Apesar dele ser do filme 3, a gente só trouxe ele na segunda viagem, não foi? Ou a gente trouxe da primeira? Não, ele foi da segunda. Ele já foi da segunda. Daí, a gente trouxe o Lotso. Daí, a gente trouxe o Bunny. A gente trouxe o Coelhinho. E o Patinho também. Daí, a gente trouxe o Fork, né? O Garfinho. Daí, a gente... Ah, a coisa dos soldadinhos. O balde de soldadinhos. O balde. Eu comprei no Brasil. Comprou no Brasil. Daí, o Duke Cabum. É do Imaginext. Que ele vem com uma super pista. Aqueles assaltos com manobras. Ele é muito legal. O que mais, amigo da Onça? Ah, tem sim. Aí o Slink. Aí sim, esse Slink aqui foi da segunda viagem. Você comprou o Buzz Azul aqui. A Betty foi da segunda viagem também. Esse Buzz Azul aqui, ele é super raro. Ele é o Buzz Rescue Mission, se não me engano. Missão de resgate. Aqui atrás tem um ETzinho que ele tem que pegar assim, ó. E aí ele resgata e põe dentro dessa... Tipo de mochila nave. Que é diferente dessa daqui com as asas. Aí, depois, eu também consegui comprar esse daqui, ó. Que ele é o Signature Collection do Rex. Que ele é bem difícil de encontrar. E eu paguei muito barato. Eu vi uma pessoa que estava vendendo assim. E eu paguei super barato. Conta, amigo, dos preços que eu paguei. Não. Para os colecionadores ficarem falando. Não, não conta. Peter, como você teve sorte. Ah, não conta não. Então tá, vou manter segredo. Depois você estraga o negócio dos outros. Mas é verdade. Foi muito baratinho. Foi muito baratinho. Daí esse daqui, ó. É aquele que fala sozinho. Que ele começa a conversar e tudo. E esse daqui fala quando aperta o botão. Tá vendo aqui, ó. Ah, a bola. A bola da Pixar. Que a gente comprou no mundo Pixar. Foi no ano passado. É. Assistiu o vídeo aí. A gente comprou no mundo Pixar. Agora, eu acho que eu falei de todos. Tá, galera. Mas e por que eu falei isso? Por que eu falei... Você falou dela? É verdade. É a Gabi Gabi. Nossa. Como eu tinha esquecido. E ela, tipo, foi uma loucura, né? Então... Lembra, Peter, que o pessoal dos estrangeiros tudo mandava mensagem para você falar Ah, eu quero. Manda pra mim. É verdade. Quando eu fiz o vídeo do review da Gabi Gabi muita gente estava perguntando onde que compra ela. Por que só tem no Brasil. Aí depois, eu acho que muitas pessoas compraram e conseguiram revender para pessoas que moram fora do Brasil, né? Mas foi uma febre também, né? Da Gabi Gabi. Daí, pessoal. Por que eu estou falando exatamente onde eu comprei? Por que eu comprei? Quando eu comprei? Esse tipo de coisa. Se vocês assistiram todos os filmes do Andy é... Os brinquedos dele não chegaram ao mesmo tempo na mesma data. Ele não acordou assim na manhã do Natal e falou Olha quantos brinquedos eu ganhei e abriu ao mesmo tempo. Cada um tem uma história. Cada um chegou no momento. Cada um chegou por uma razão. Então por isso que eu quis falar que a minha coleção foi exatamente assim. Um chegou numa viagem outro chegou porque eu ganhei outro chegou porque eu comprei baratinho de uma pessoa revendendo. Cada um tem essa história. E é isso que torna a coleção de tal história tão legal e tão especial. Mexeu! Mexeu! Uau! Mexeu comigo com meu coração essa frase que você falou de emoção. É sério, então? Hã? É sério? Só pra cantar essa música brega? Mas enfim, turma. Essa é a história da minha coleção de Toy Story. Pelo menos essa parte da coleção. Porque lembrando que eu tenho também esses outros personagens que são vários que também tem a coleção de Imaginext. E a gente pode fazer parte 2 se vocês deixarem muito like e se vocês escreverem aí embaixo nos comentários também. Certo, amigão? Sim, Peter! Espero não ter esquecido de ninguém. Eu acho que não. Mas se eu esquecer eu volto aqui no próximo vídeo e mostro pra vocês. Olha, quem quiser vir ajudar a gente a guardar agora também agradeço. É verdade. Já vale o seu like, galera. Já vale o seu like. Porque agora eles têm que voltar pro lugarzinho especial que eu deixo eles guardados pra manter eles assim sempre novinhos e limpinhos e maravilhosos na coleção. Então se você gostou desse vídeo já deixa o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E um abraço, amigo Deus! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!